Olá, gurias e gurias, tudo ok? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Luciana Della Vega. E vocês já sabem, né? Eu entrei com tudo nessa onda aí de fazer banho de creme nos meus cabelos com os creminhos Yamasterol. Eu já fiz um banho de creme com o Yamasterol amarelinho, que eu vou deixar aqui no card. Foi o primeiro que eu fiz, que eu experimentei. Eu gostei, eu curti, mas não foi aquilo tudo. Depois eu fiz um banho de creme com o Yamasterol branquinho, que também está aqui no card. Gente, foi assim, ó, incrível. Foi o melhor. Eu adorei e vou seguir fazendo. Sigo fazendo porque, olha, o negócio é bom. Mas, desta vez, eu resolvi usar o que estava faltando, né? O Yamasterol Rosinha. Eu usei todo, acabou, né? Então, já uma atualização aí para os meus consumidos e acabados, não tem mais. Yamasterol Rosinha com uma misturinha aqui do sachê do Serum Protetor Pré-Coloração, gente. Ah, eu usei. Estava aqui, né? Não ia desperdiçar. Misturei os dois e taquei na cabeça. Para ver tudo isso, segue assistindo o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Gente, eu gostei da misturinha, eu gostei do resultado, mas foi assim, o resultado está um pouco comprometido, porque eu lavei o cabelo com um shampoo, que eu fiz uma misturinha também, um shampoo misturinha caseira, que eu não vou passar pra vocês, porque não deu lá muito bom. Assim que eu coloquei no cabelo, eu senti meu cabelo fazer assim, meu cabelo ficou rígido na hora, gente. Enxaguei, enxaguei, já veio outro shampoo e o meu cabelo continuava aquela maçaroca, foi assim, pesadelo. Aí eu saí do banho e apliquei a misturinha. A misturinha demorou assim, parecia que o cabelo não absorvia e não se embaraçava, olha, foi difícil. Mas eu fiquei com essa misturinha na cabeça por mais ou menos uma hora, um pouco menos, um pouco mais, não sei porque eu coloquei no cabelo e fui fazer as coisas de casa que eu tinha pra fazer. Depois, enfim, só a cabeça embaixo do chuveiro, enxaguei com água fria, coloquei um condicionador depois, porque eu queria ver se dava uma emoliência e que meu cabelo ainda tava com aquele aspecto estranho do shampoo. E o resultado foi esse aqui, eu gostei bastante. Embora ele não esteja assim, nossa, que macio, também não tá o pesadelo que estava por causa do shampoo misturinha fail. fail, como é que se pronuncia, não sei. Vou girar pra mostrar pra vocês como está o meu cabelo. Vou soltar também, né? Gente, eu tô prendendo assim o cabelo porque ele tá num comprimento que não fica legal completamente solto. Aqui. Olha só que bonito, gente. Dá até o volume. Aí eu gostei. Se vocês têm sugestões de banho de creme, essas misturinhas caseiras, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar experimentar e mostrar tudo aqui no canal para vocês. Não esqueçam do meu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho medonho, por favor. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri